Sônia Abrão detona André Surac após reatar casamento. Ela disse que a história é mal contada, mas antes pessoal, por favor, se inscrevam no canal e deixem aquele super like. E vamos para mais um giro de notícias. Todo mundo comentando, todo mundo muito preocupado com a saúde mental, emocional de André Surac, que estava grávida, que se separou do marido, que estava precisando, segundo a opinião geral, não só a nossa aqui, de um atendimento especializado, porque ela estava com uma turbulência emocional. Ela que anunciou a separação nas redes sociais, não é? E que não estava bem, não sei o que, que tinha se separado do marido, era o final do casamento, marido era isso, aquilo, aí vem o marido e fala, não é? Ela disse que tinha sido abandonada grávida, não tinha como se sustentar, por isso que ela voltou lá para a casa de prostituição, onde ela já tinha trabalhado, a boate, a tal da Gruta Azul, aquela coisa toda que vocês viram. Aí veio o marido, entrou na história e dizendo que ele ia assumir o bebê, mas que ela era isso, que ela era aquilo, não é? Que ela não estava bem, taranana, virou um alvoroço total. Todo mundo, não é? Preocupado com o que poderia acontecer em função da gravidez, e mais, quando ela entrou lá para casa e disse que ia trabalhar lá, porque ela não tinha o que comer, porque o filho estava tendo o que comer, e que ela ia trabalhar no show erótico, no striptease, e segundo outras fontes, até talvez fazendo programas mesmo com os clientes, apesar de grávida. E esse foi o ponto que mais chocou todo mundo, que todo mundo queria que a Andressa saísse de lá, fosse fazer um tratamento, vivesse essa gravidez de uma maneira saudável, não colocasse esse bebê em risco, não é? Numa época de pandemia, além do mais. Aí, o que acontece? O marido leva a polícia para a porta da boate, retira a Andressa de lá, leva para casa, diz que ela está pianinha, que ela não ia sair de lá, que ele ia assumir o bebê, ok, tá. É assim, gente, num dia, é polícia na porta, numa casa tida como de prostituição, onde a ex-mulher grávida dele estaria lá, trabalhando, sei lá, com que tipo de coisa, e as possibilidades eram essas que a gente falou aqui. No outro dia, era uma foto de família feliz, de comercial de margarina, sabe, dizendo que casamento é que não tem crise. Ele falando, ai, não agradou a alguns essa reconciliação, como se o pessoal é que fosse a parte negativa da coisa, como se a culpa fosse dos internautas, que se preocuparam com o casal, e muito mais, não é, com a saúde da Andressa Uraque, mental e física. Então, vocês entendem a inversão de valores? Vocês entendem como a impressão que fica é a de total falta de credibilidade? É a impressão de que tudo isso não passou de uma armação? É a impressão de que tudo isso realmente foi pensado por cabeças de pessoas que têm parafuso a menos? Porque não dá para entender esse tipo de coisa. Ninguém vira a chave, assim, de um dia para o outro, mesmo que se chegue à conclusão que o melhor para o casal é a reconciliação. Essas coisas, elas são feitas com o pé no chão, elas são feitas em bases reais da situação. Não é através do Instagram mesmo, porque não foram os internautas e nós, profissionais do mundo artístico, que entramos nas redes sociais para anunciar a separação do casal. Tudo isso partiu de uma e partiu do outro também. Então, agora, não vem querer inverter a situação como se fosse uma coisa produto de internet ou produto de televisão, como ele andou falando. Não é isso. Tudo foi produzido e agora eu até coloco um outro sentido nessa história de produção mesmo pelo próprio casal. Porque um casal que se desentende nesse nível de polícia na porta, de ter que levar a marra para casa, de uma mulher grávida, sem pensar no filho, absolutamente irresponsável, indo trabalhar numa casa de prostituição, esse tipo de coisa não é uma crise que a gente possa considerar comum entre os casais. Um casal que enfrenta uma crise de verdade e quer se reconciliar, procura pelo menos uma orientação especializada. Eu não acredito, desculpe, embora vocês é que devam desculpas para todo mundo. Mas me desculpe, sem uma terapia de casal, isso não funciona. Os dois estão precisando focar de novo e dar um novo significado para essa relação, se a intenção é séria. Porque não parece que as coisas foram levadas a séria. E eu vou dizer para vocês o que eu já disse no Instagram. Numa situação dessa, só resta torcer pelo bebê, que se dane agora o casal. Nenhum nem outro, para mim, na minha interpretação, tem juízo suficiente. E eles não tendo juízo, sabem para quem vai sobrar. Vai sobrar para a criança, se é que essa criança existe. Porque isso também eu acho que deveria ser esclarecido. Essa história também está muito mal contada e levou a todos nós que acreditamos, porque nem passa pela cabeça de ninguém, que alguém possa imaginar e colocar em prática uma situação como essa sem ser verdade. Mas agora, depois desse comportamento leviano, a gente se dá o direito de pensar qualquer coisa. De dar mil interpretações para essa história tão torta, tão torta de verdade. E que inclui uma criança inocente no meio.